O presidente Lula esteve em São Bernardo do Campo e inaugurou um novo prédio da Universidade Federal do ABC. Ele visitou instalações da empresa Eletra, fabricante de ônibus elétricos. A visita a São Bernardo do Campo começou pelo novo prédio da Universidade Federal do ABC, um complexo de 22 laboratórios científicos em medicina e genética. O presidente Lula acompanhou um experimento feito com o coração de um coelho, que se assemelha ao coração humano. Aqui os cientistas estudam o tratamento para arritmias cardíacas. As obras tinham sido iniciadas em 2016, mas foram interrompidas devido ao corte orçamentário. Os investimentos somaram 28 milhões de reais. Quando se fala em fazer universidade, se fala em fazer uma crédito, se fala em fazer uma escola e definir o tempo integral, a gente não pode mais utilizar a palavra gasto. A palavra tem que ser investimento. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação lembrou que quase 100% da produção científica brasileira ocorre em universidades públicas. Nós vamos simplesmente ter agora 10 bilhões de reais para a Ciência e Tecnologia do Brasil. O ministro da Educação anunciou a retomada das obras paradas de universidades públicas. Todas as obras que foram paralisadas e inacabadas da universidade serão retomadas e finalizadas. Ainda em São Bernardo do Campo, o presidente Lula visitou esta empresa de ônibus elétricos. Ela é a única que produz esse tipo de veículo no país 100% nacional. A empresa passou por uma ampliação com investimento de 150 milhões de reais. A capacidade de produção agora é de 1.800 ônibus por ano. Cabe ao Estado brasileiro garantir a sobrevivência da indústria brasileira para que a gente possa um dia ser competitivo com o mundo exterior. Cabe ao Estado. Hoje, há minutos. Também.